Ceratocone é uma doença que ocorre na parte anterior do olho, na córnea. Nesta doença, a córnea vai progressivamente ficando mais curva e mais fina, fazendo o formato de um cone. À medida que a doença progride, infelizmente, a visão vai diminuindo. As causas do ceratocone não são totalmente conhecidas. Acredita-se que seja uma doença multifatorial, com vários fatores envolvidos. Mas, definitivamente, fatores genéticos e fatores alérgicos são os principais. Mas, pacientes com ceratocone geralmente coçam muito os olhos. Não existe uma idade certa para o ceratocone começar, mas geralmente inicia-se na adolescência ou na fase de adulto jovem. Pacientes com ceratocone geralmente apresentam baixa acuidade visual, mesmo com o uso do óculos, e geralmente uma pior visão à noite. A boa notícia é que o ceratocone nunca deixa o paciente totalmente cego. Porém, em casos mais severos, a visão pode ficar tão prejudicada que o paciente vai ter dificuldade em realizar atividades básicas do dia a dia. Hoje existe tratamento para nós estabilizarmos o ceratocone e existe tratamento para nós melhorarmos a visão do paciente com o ceratocone. Um dos tratamentos para o ceratocone é o crosslinking. O crosslinking serve para estabilizar a progressão de pacientes que estão perdendo visão pelo ceratocone. Pacientes submetidos uma única vez ao crosslinking têm 98% de probabilidade de estabilizarem a progressão. Também podemos realizar em pacientes com ceratocone o implante de anel intracorneano ou anel de ferrara, que consiste num procedimento a laser, onde implantamos um ou dois microfragmentos de anel dentro da córnea do paciente, com o objetivo de diminuir o ceratocone e melhorar a visão do paciente. Pacientes com ceratocone também podem apresentar uma excelente melhora da visão através do uso de lentes de contato, especialmente as lentes esclerais, que oferecem uma excelente visão e grande conforto ao paciente. Para os casos mais avançados, podemos realizar o transplante de córnea. Porém, atualmente, fazemos cada vez menos transplantes de córnea em pacientes com ceratocone devido à grande eficácia do crosslinking em estabilizar a progressão do ceratocone. Se você tiver qualquer dúvida sobre o ceratocone, estamos à disposição para poder ajudá-los. Legenda Adriana Zanotto